Olá a todos vocês. Bom, gente, venho aqui fazer um vídeo de instrução à preocupação das pessoas que fizeram teologia em chamado de cursos livres, que isso é um decreto de lei 1051 de 21 de outubro de 1969. O que existe, gente? Existe também o parecer do CNE, do Conselho Nacional de Educação, 241 de 15 de março de 99, é quando foi praticamente reconhecido o curso de teologia no Brasil. Agora vem a pergunta. Por que estou fazendo esse vídeo? Primeiro que o MEC vai parar de fazer a convalidação. Então, parece que esse ano, ou acho que o ano que vem, é o último ano de convalidação para aquelas pessoas que fizeram curso livre. Algumas pessoas estão se gabando pelo fato de não terem feito curso livre, ou seja, não terem estudado antigamente em seminários, etc e tal, mas terem feito uma faculdade. Parabéns para você que conseguiu fazer faculdades credenciadas, reconhecidas, legalizadas pelo MEC, você tem o carimbo do MEC atrás do seu diploma. Parabéns para você que você teve condições financeiras para isso. E nós sabemos que quando a teologia adentrou, antigamente eram mais seminários católicos. Católicos também, não tinham reconhecimento do nosso país, mas tinham reconhecimento lá fora. O que acontece? As maiores das escolas protestantes, protestantes, ainda muito mais da Assembleia de Deus, nós não podemos esquecer uma das grandes pioneiras, que é o Ibade, Pindamangaba, o Ibade, depois nós tivemos o Etade, da Assembleia de Deus, depois teve tantas outras, que eu lembro aqui de São Paulo, como a Faetel, o doutor Alcino Lopes, e a própria Faesp, antigamente era a escola Cícero Canuto de Lima, que era do Belém, que depois se tornou Faesp, o qual eu fui professor de lá também. Então nós tínhamos também o pastor Sherlock Betel. Então muitas pessoas estudaram nessas instituições, outras que são pessoas pentecostais e protestantes. E nós sabemos que eram cursos livres. Aí vem a pergunta, mas de onde vieram os professores que ensinaram nessas instituições? Vocês sabem responder? Se você for puxar o histórico, o histórico desses professores, muitos nem bachareis eram. E ensinavam para a graduação, igual o ITB, eu dei aula no ITB, dei várias aulas em vários institutos de teologia. E quem é que dava aula? Pessoas que eram autodidatas, que conseguiam raciocinar. Tanto você pegar, eu lembro que antigamente o curso básico do Etade, isso até hoje existe, pegava um professor lá de escola dominical, que tinha um certo QI, e ensinava o curso básico e médio em teologia. O bacharel até mesmo, aí tinha que vir professores dos Estados Unidos, ou da Alemanha, ou de qualquer outro lugar para ensinar no Brasil. Só que esses professores, eles tinham reconhecimento lá fora. No Brasil não tinha, porque o MEC não reconhecia-os. Aí vem a pergunta, e os tantos outros que estudaram em cursos livres? Qual mal que tem? Qual o problema que tem de você ter estudado? Tem gente que menospreza aqueles que fizeram um curso livre, pelo fato de não ter isso aqui, atrás de um diploma. Um raio e um bendito de um carimbo do MEC. Do MEC, aqui é a minha convalidação da minha graduação. Do MEC. Apenas agora, sabe para que serve isso? Serve para você, que é acadêmico. Porque o conteúdo aqui, o que está aqui, eu não preciso disso. Isso aqui não é uma garantia do que está aqui. Porque se um diploma reconhecido pelo MEC é a garantia do que está aqui na cabeça, para mim ter autoridade em fazer alguma coisa, eu faço a pergunta. Como é que o Lula conseguiu ser presidente da República, se o mesmo não tinha um diploma reconhecido pelo MEC? Como pode um negócio desse? Isso é uma falácia. Falácia do academismo. Que só pode debater ou questionar quando a pessoa tem um carimbo do MEC atrás. Existem muitos autodidatas que são melhores do que muitos PHDs que existem hoje no mundo. Pessoas que são poliglotas, sem nunca terem um diploma de uma escola de inglês, francês, alemão, o que seja. Não é isso? Eu conheço muito mais hebraico e grego do que muitos por aí que têm um diploma em letras. Vocês estão vendo a diferença? O fato de ter um papel não quer dizer que é exclusivista, que é o bambambam, que é o melhor. Não. Esse vídeo eu faço para você que se sente menosprezado por aqueles que se acham. Se gabam porque tem um carimbo atrás. Gente, eu tenho muitos, muitos papéis. Se os papéis, se os papéis demonstrassem conhecimento, então eu vou mostrar aqui. Se o papel demonstrar conhecimento, então eu não sei, senhores. Não tenho só esses não, eu tenho muitos outros. Tenho esse, que eu já mostrei. Tenho esse. Tenho esse. Tenho esse. Tenho esse. Tenho esse. Fora o que está na parede. O que eu estou fazendo é arrogância, não. Estou fazendo isso para demonstrar para aqueles que se gabam por ter um diploma reconhecido pelo médico. Tomem cuidado. Porque às vezes você só tem um papel. Mas de conteúdo é fraco. De conteúdo é fraco. E olha que eu conheço muitos. Tanto na época em que eu lecionava e como hoje aí na internet. Vejo pessoas se gabando pelos seus títulos, reconhecidos pelo médico. E menosprezando aqueles que têm os mesmos títulos, porém não reconhecidos pelo médico. E lembro, senhores, o que eu tenho, eu conquistei. Eu não comprei. Eu não comprei. O que eu tenho, eu conquistei. Se eu tenho um título hoje de honoris causa, eu tenho pelo meu trabalho que eu fiz. E um amigo meu reconheceu e me enviou. E me enviou para mim. Então tudo que eu tenho é por conquista, é por trabalho e é por suor. Eu não consegui, na época, fazer um curso de graduação reconhecido pelo MEC. Eu não tinha condições financeiras. Quem conhece a minha história sabe o que eu fui lá no passado. Quem conhece sabe disso. Mas graças a Deus eu consegui convalidar. Consegui convalidar o mestrado? Não, não consegui convalidar o mestrado, porque o MEC só convalida o mestrado de quem vem de fora. E não de dentro. Quem fez mestrado em curso livre. E até hoje, né? Já pensou essas pessoas que... Manso, hein? Pode ver. A maioria desses professores que têm o diploma reconhecido pelo MEC, sabem quais instituições eles estão lecionando? Sabe quais? A maioria deles em cursos livres. Que têm graduação, mestrado e até doutorado. Livre. Livre. Agora, sabe por que muitos que têm o título de doutor não estão em faculdades reconhecidas pelo MEC, dando aula? Sabe por quê? Porque os mesmos não têm capacidade. Eles têm o papel. Um papel eles têm. Mas na hora de transmitir o conhecimento não tem gente. O que é a dissertação de mestrado? O que é a tese de doutorado? O que é? É você elaborar uma dissertação, uma tese. Que isso eu tenho. Agora, muitos que fizeram essa dissertação de mestrado não têm capacidade nem de escrever na lousa. Não conseguem transmitir nenhum conhecimento. Aí eu pergunto. Que raio de doutor e mestre são esses? Que capacidade é essa? Essa é a educação do nosso país. Tem o título, mas não tem conteúdo. E tem gente que tem conteúdo, autodidatas, mas não tem condições de obter um papel. Não tem condições. Porque se tivesse, seriam os melhores e maiores doutores. Então, tome cuidado. Porque um título de doutor... E tem muitos por aí, né? Muitos por aí. Então, fique esse recado para vocês. Doutores e mestres, não menosprezem aqueles que são melhores do que vocês em conhecimento. Mas só porque não tem um papel. Ele não tem um papel, mas o conhecimento dele ultrapassa aquém de distância. de vocês que têm um título. Tá certo? Um abraço, até a próxima e tchau, tchau.